Contratar Aguarda 6 segundos 3 vezes no Ricard 3 vezes no Ricard 1 2 3 Contratar, aguarda 3 segundos 1, 2, 3 segundos Foi? Contratar 1 no Gulli, 1 no Vambasta e 4 no Ricard Bug tem que apertar no primeiro Rapaz, nossa, enfim Autenta esse bug aí, 5 vezes no Ricard e 1 no Gulli 5 vezes no Ricard 1 2, 3 4 5 e 1 no Gulli É o bug do esporte de pés Só vem bola prata É que o esporte pra eventar Olha, o esporte de pés mitou Velho O esporte de pés mitou Meu Deus do céu O esporte de pés mitou Não pode serbeu Mas sim,ábora Eu acho que o inchado Eu acho que o inchado Acredito O inchado Meu Deus do céu Meu Deus do céu O inchado Acredito Velho O bug existe Um bug existe Um bug existe Porque existe Porque existe Um bug existe Um bug existe Por que existe Foi o plug Foi o plug dele Ele foi um bug do Sportpass Um bug do Sportpass, Rafa Que loucura, mano Olha pra isso aí, cadê o Sportpass Cadê o Sportpass Cadê o Sportpass Cadê ele, cadê ele Cadê o Sportpass, meu Deus do céu Cadê o fã Olha o que aconteceu, fãzinho Três vezes no Icard e uma no Gull Contrata, fiel Olha o que aconteceu, fãzinho Mais um bug aí, meu Deus do céu Olha o que aconteceu, esse agora foi do Sportpass, Rana Deixa o likezão, vem galera Deixa o likezão, seus mitos É, é, é Falei, meu bug é monstro O bug do Sportpass Valeu o Sportpass, o Ricard Caraca, o melhor volante do jogo Ele o vi errar, velho Ele o vi errar Falta só o Gull, mano, só o Gull Valeu, valeu o Sportpass Enfim, o bug do Sportpass deu certo Quando eu vi a coisinha da pele ali, moreninha Falei, ou o Gull Ou o Ricard, né Um dos dois Aí cumpriu, mano Olha lá, bug do fio aí, mano Mais um, bug do Sportpass O Sportpass, ó Crédito pra ele O Sportpass Bug topzera deu certo também aí Mais um Iconic, ó Mais um Iconic Veio o nosso querido Ricard, velho Caraca, não tô negando Ricard é muito bom, velho Muito bom, muito bom, viu Eu dei sorte que não veio o Van Basten repetido Não veio o Van Basten repetido, viu Não veio o Van Basten repetido Muito obrigado, valeu o Sportpass Crédito pro Sportpass, ó Bug do Sportpass É cinco vezes Ó, ele conseguiu tirar um Um maninho no meu bug, ó Cinco no... Cinco vezes no Ricard E uma no Gull É assim, ó Clica cinco vezes no Ricard E uma no Gull Beleza, vai lá e contrata Fio, nunca de duvide do meu bug Beleza, Sportpass Ó, não duvido mais não, viu Não duvido mais não, Sportpass Bug topzera, beleza Bug topzera, eu fiquei preocupado Na primeira vez, vamos bola prata É, três vezes no Fernandinho E cinco vezes no Gull Segundo Carioca Rafael, contrata os... Contra três olheiros Vende o último e contrata É, Manei lindo Como vai, Manei? Daniel, deixa o likezão Deixa o likezão Se inscreva no canal também Aproveita se inscreva no canal, né, mano Se inscreva no canal Deixa o likezão Rafael, Paz, Mendes Contrata três olheiros King Bug tem que apertar Sete no primeiro E no segundo Alex Sérgio também Gira lá, velho No empresário se vier ouro Elano, tá aí Clica um Que mais tem Luiz Araújo Janjão77 E Carioca Pés Salve, Alex Rafa Carioca Que genzinho Salve também o Rafael Paz Mendes Três vezes no Fernando Três vezes no Fernandinho E cinco vezes no Guli É, Maurílio Fia, faz esse aí Nove vezes no Ricá Olha a ficha do Naruma E olha a ficha do Guli Ó, resta só mais trezentas moedas Resta só mais trezentas moedas Beleza? É Três vezes no Fernandinho Cinco vezes no Guli Ó, três vezes no Fernandinho Cinco vezes no Guli Você conseguiu tirar o Guli Com esse bug, Carioca? Testa meu Clica duas vezes Ó, ó Eu quero um bug Que alguém te consiga tirar o Guli, né? Um bug que deu certo pro Guli Qual foi o bug que deu certo pro Guli? Bora, logo Enrola Para de enrolar, velho Enrola não Calma, Gingim Tá apressado por quê, Gingim? Ele tá muito apressado Calma, Gingim Calma Deixa o likezão primeiro, Gingim Ele tá muito apressado Fã das Naves Olha pro Gingim Amarra do Gingim Lara Nandinho Pés, Mombai Qual o seu bug? Já tem, ó Vou disponibilizar os dois bugs Mais cedo aí Vai estar disponibilizado no canal O bug do Sport Pés E o bug do Guilherme, viu? Vai ser os dois bugs, beleza? PDR Desce e sobe Clique aí no Google